Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal MJ Gameplay Galera, nós vamos fazer uma corridinha aqui, o nome da corrida é congestionamento E bora tentar chegar aqui em primeiro, bora ver o que vai rolar aqui, né Escolhi os entorninhos aqui mesmo 3, 2, 1 e foi Ave É, estamos em segundo aqui, bora tentar não perder posição, ô maluco, você está ficando louco? Ó, o Fidão Amãe tentando me rodar aqui, ó O cara é aqui, esses caras aqui, ó Ó o sujão aí na frente, rodando todo mundo E ó, vou cortando por dentro dos caras Não vou deixando espaço para ele passar, ó Quase que ele me rodou, Fidão Amãe, ó Eita, ai Passei, menino, da batida Olha o outro aí, ó Nossa, esses caras aqui é tudo louco, velho Quer porque quer arrebentar a nós Passei no meio dos dois, ó Nossa, meu, rodou, filho de uma mãe Ai, que merda, ó Vou perder posição por causa disso Ah, passei um aqui, nossa, me passou muita gente O maluco lá me rodou, velho Esses caras aqui é muito sujo desse jogo Nossa, que saco, hein Esse cara é muito sujo, cara, estava em segundo, velho Agora eu estou em oitavo Aí, o outro aí Mas está chegando Está chegando Bora ver se você acha bom rodar os outros Não rodou Fidão Amãe Nossa, mais gente me passando Olha, o que esses caras estão usando nesses carros Certeza que o cara está com pendrive ali Como é que está andando mais que eu, velho Que roubo Mas vamos lá Então, min... Min nono, cara Nossa Já terminaram aí Eu estou em décimo aí, velho Esses caras aí tudo andando mais que eu Ah, não Muito roubado isso aqui Nossa, o cara me rodou ainda Sem querer me rodou O cara se esborrachou feio ali, velho Olha ele aqui, ó Deixar de passar também, não É, acho que já está perto de acabar a corrida Já Eu estou em sétimo, ó Estava em décimo Passei ainda três caras ainda É Não foi lá essas coisas, mas Está bom Vamos lá Ai Puta que pariu Vai, vai, vai Nossa Que caraca O que rolou ali, hein Pare aqui, maluco Ainda ajudei ele, ó Nossa Que Caramba, hein Ajudei o maluco ainda Nossa, teve um cara que terminou em primeiro O cara Que tá louco Sai pra lá Ah, galera Tudo terminando já Tchau, seu otário Vai rodar sua mãe Eu vou chegar em oitava ainda Aê Foi Cheguei em oitava, ó Quatro minutos e pouco Mas é isso aí, galera Esse vídeo aqui foi rápido Eu vou fazer mais uma partidinha Beleza Fala aí, galera Nós vamos fazer mais essa corridinha aqui Então, vamos lá Nossa Caraca Joder, na pista Ai, calma Ai, isso É enfermidero Ai, merda Ai, merda Não ri Aê Aê Agora vai Primeiro ainda, galera É louco Nossa Já pegamos a metade já Dos checkpoints Aê Aê Aê, moleque Peguei o nitro e Fui Deixa eu ver Ah, falta pouco Checkpoint agora Ó, tem um ali Que tá no meu vácuo Se eu vacilar Ele me pega Vamos lá Que a gente vai chegar Em primeiro Oh, não Ai, não Não, 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 não Ah, restaura Ah, cara Não acredito Que eu fiz um trem desse Ah, tá em segunda Agora Nossa Ah nem cara, eu estava em primeiro, eu ia ganhar Quase Ah nem cara, o maluco terminou Fique tristeira de novo Cheguei em segundo porque eu dei uma vacilada galera Então se você assistiu o vídeo até aqui, deixa seu like, se inscreve no meu canal E até o próximo vídeo, valeu!